O ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro assumiu um cargo no Ministério da Justiça O advogado Rodrigo Roca, que defendia Flávio no caso conhecido como das rachadinhas foi nomeado para uma secretaria, Secretaria Nacional do Consumidor, na pasta de Anderson Torres Para assumir essa função, ele também teve que se licenciar do escritório além de deixar esse processo do então deputado estadual Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro A nomeação de Rodrigo Roca foi publicada hoje no Diário Oficial da União Além de Flávio Bolsonaro, ele também já defendeu outro homem público o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Para conferir essa e outras notícias da quarta-feira, acesse o nosso site, o UOL